Muitas pessoas se frustram quando vão pedir algo de alguém e não recebem. E muitas vezes não recebem porque as pessoas não têm. Ela não tem a sua educação, ela não tem o seu equilíbrio, ela não tem o seu carinho, ela não tem. Ela é outra pessoa. Ok? Ela é outra pessoa.